Max Born O pai da mecânica quântica e suas contribuições para a física moderna. Neste vídeo, exploramos a vida e obra de Max Born, um dos físicos mais importantes do século XX e considerado o pai da mecânica quântica. Conheça as contribuições de Born para a física moderna. Desde sua teoria sobre a natureza ondulatória das partículas, até a formulação da matriz de Born, que revolucionou a compreensão da física quântica. Além disso, vamos discutir as influências filosóficas e culturais que moldaram as ideias de Born e sua importância na comunidade científica da época. Prepare-se para uma emoção no universo da física quântica e descubra por que Max Born é um dos físicos mais celebrados da história. Olá pessoal, eu sou Inácio Dias e quero convidá-los a se inscreverem no nosso canal. Aqui vocês vão encontrar conteúdos sobre religião, mitologia e curiosidades do mundo. Vamos explorar juntos os mistérios das crenças e tradições que moldaram a história da humanidade. Então, não perca tempo e clique no botão de inscrição agora mesmo para não perder nenhuma das nossas próximas publicações. Nascido em 1882, na cidade de Breslau, atualmente Rocklau, na Polônia, Max Born era filho de um renomado professor de anatomia e sua mãe era filha de um físico. Desde cedo, Born foi incentivado a seguir a carreira acadêmica e se formou em matemática e física na Universidade de Godheim, na Alemanha. Foi lá que Born começou a trabalhar com física quântica, um campo que estava em pleno desenvolvimento na época. Em 1921, Born publicou um artigo que propunha a ideia de que as minúsculas subatômicas podiam ter natureza ondulatória. Essa teoria, junto com a aprovação da onda de Schorngang, foi fundamental para o desenvolvimento da mecânica quântica. Born também desenvolveu a matriz de Born, que é uma ferramenta matemática usada para calcular a probabilidade de um elétron estar em um determinado ponto do espaço. Essa matriz, juntamente com as contribuições de outros físicos quânticos, levou a um entendimento mais profundo da natureza da matéria e da radiação. Além de suas contribuições para a física, Born também foi um defensor dos direitos civis e da paz mundial. Ele se opôs fortemente ao regime nazista na Alemanha e emigrou para a Escócia em 1933. Lá, Born continuou sua carreira acadêmica e tornou-se um professor muito apreciado, influenciando uma nova geração de físicos. Max Born faleceu em 1970, deixando para trás um legado de contribuições para a física quântica e para a humanidade como um todo. Sua vida e obra são um exemplo da importância da curiosidade, da perseverança e do compromisso com a busca do conhecimento e da justiça. Born teve uma vida extraordinária e sua carreira foi repleta de marcos importantes. Depois de se formar em Godheim, Born mudou-se para Zurich para trabalhar com o físico Arnold Sommerfeld. Lá, ele conheceu a filha de Sommerfeld, Hedwig, que se tornaria sua esposa e um importante colaborador em sua pesquisa. Juntos, eles tiveram três filhos. Em 1925, Born trabalhou com o físico Werner Hesberg para desenvolver a teoria da mecânica matricial, que é uma das formulações fundamentais da mecânica quântica. Essa teoria permitiu que os físicos fizessem previsões precisas sobre os resultados de experimentos quânticos. Também foi um professor excepcionalmente talentoso. Ele lecionou em várias universidades da Europa, incluindo a Universidade de Andiburgo, onde lecionou por muitos anos e ajudou a desenvolver o departamento de física. Muitos dos alunos de Born se tornaram importantes físicos quânticos em seu próprio direito, incluindo Eugênio Wigner e Maria Gupertmeier, que mais tarde ganharam o Prêmio Nobel de Física. Além de seu trabalho na física, Born também se interessou por outras áreas como a matemática, a filosofia e a história. Ele escreveu vários livros sobre esses assuntos, incluindo The Restless Universe, que é uma introdução popular à física quântica. Born era um homem de convicções fortes e se posicionou contra o nazismo na Alemanha. Ele foi um defensor da liberdade intelectual e se opôs fortemente às políticas antissemistas do regime nazista. Quando Hitler chegou ao poder em 1933, Born foi demitido de sua posição na Universidade de Göttingen por ser judeu. Ele emigrou para Escócia e passou o restante de sua vida lá. A contribuição de Born para a física é inestimável. Suas ideias e teorias foram fundamentais para a compreensão moderna da natureza, da matéria e da radiação. Ele é lembrado como um dos físicos mais influentes do século XX e como uma figura importante na luta pela liberdade intelectual e pelos direitos humanos. Gostou do conteúdo que apresentamos aqui hoje? Então não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. E se você ainda não se inscreveu no canal, não perca mais tempo. E faça isso agora mesmo para ficar por dentro de todas as novidades e conteúdos exclusivos. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo. E aí Legenda Adriana Zanotto